Sejam bem-vindos ao canal. Hoje o RG Astros Estrevas presta uma homenagem à atriz Lolita Rodrigues. Então já deixa seu like, se inscreve no canal e roda a vinheta. Silvia Gonçalves Rodrigues Leite era uma atriz, apresentadora, cantora e locutora nascida em 10 de março de 1929 em Santos, São Paulo. Estreou em 1939, aos 10 anos, na Rádio Novela da Rádio Record. Em 1949, fez o filme Quase no Céu. Em 1950, cantou o hino da TV na inauguração da televisão no Brasil. De 1950 a 1954, apresentou o programa Música e Fantasia na TV Tupi. Em 1954, foi Antônia Guzmão na primeira versão da novela A Muralha na Record TV. Em 1955, fez Os Irmãos Gorsos no Grande Teatro Tupi. De 1955 a 1960, fez vários personagens na TV de vanguarda na TV Tupi. De 1956 a 1983, apresentou o programa Clube dos Artistas na TV Tupi. No mesmo período, apresentou O Almoço com as Estrelas também na TV Tupi. Em 1957, foi Esmeralda na novela O Corcunda de Notre Dame na TV Tupi. De 1958 a 1960, fez vários personagens no programa TV de comédia também na TV Tupi. Em 1960, apresentou o programa Você Faz o Show também na TV Tupi. No mesmo ano, apresentou o programa Chá das Bonecas também na TV Tupi. De 1961 a 1962, fez vários personagens no programa Simonetti Show na TV Excélsio. Em 1963, foi Laura na primeira novela diária 25499 e Ocupado na TV Excélsio. No mesmo ano, foi Mariana na novela Aqueles que diziam a Márcia também na TV Excélsio. Em 1964, foi Maria na novela Mãe também na TV Excélsio. No mesmo ano, foi Guida na novela Ambição também na TV Excélsio. No mesmo ano, foi Clélia na novela O Pintor e A Florista também na TV Excélsio. Em 1965, foi Laura na novela Ontem, Hoje e Sempre na TV Excélsio. No mesmo ano, foi Anitta na novela Em Busca da Felicidade também na TV Excélsio. Em 1966, foi Júlia na novela Anjo Marcado também na TV Excélsio. Em 1968, foi Constância na novela A Última Testemunha na TV Excélsio. Em 1969, foi Linda na novela Os Gêmeos de Oso na Record TV. Em 1970, foi Joana na primeira versão da novela As Pupilas, O Senhor Reitor também na Record TV. Em 1978, foi Eleonora na novela Os Deuses Estão Mortos também na Record TV. Em 1972, foi Severina na novela Quero Viver. Em 1978, foi Dora Juncal, a Dorinha da primeira versão da novela O Direito de Nascer na Tupi. Em 1986, foi Antonieta na minissérie Memórias de Um Dicolor na Grupo. Em 1987, foi Aldonza Gutierrez Padua na novela Sassaricano também na Grupo. E se você está gostando desse vídeo, já deixe seu like e se inscreva no canal, porque aqui vocês terão vídeos novos toda semana. Agora, vamos continuar. Em 1990, foi Helena Ribeiro, a lena na novela Rainha da Sucata na Grupo. No mesmo ano, foi Verônica Santos e Elisa na novela A História de Ana Raiz e Zé Travão na TV Manchete. Em 1992, foi Emília Souza Bastos na novela Despedida de Solteiro na Grupo. Em 1994, foi Fátima Aparecida Domingues na segunda versão da novela A Viagem também na Grupo. De 1994 a 1995, apresentou o programa Papo Sérgio na TV Manchete. Em 1996, foi Carmen na novela Razão de Viver no SBT. Em 1997, foi Dalva na novela Uma Janela para o Céu na Record TV. No mesmo ano, foi Clara Bastos, a clarita da novela Canoa do Bagri, também na Record TV. Em 1998, foi Alzira Cabral na novela Do Fundo do Coração, também na Record TV. No mesmo ano, foi Clara Alvarenga na novela Estrela de Fogo, também na Record TV. Em 1999, foi Helena Moraes na novela Louca Paixão, também na Record TV. No mesmo ano, foi Dolores Martinez na novela Terra Nostra na Grupo. Em 2003, foi Isabelita Neves Montenegro na novela Cubana Can. De 2003 a 2006, foi Ornella no programa Zorra Total. Em 2006, foi Carmen Cabaleiro Silva na novela Pé na Jaca. Seu último trabalho foi como Noêmia Ribeiro na novela Viver a Vida, em 2009. Lolita Rodrigues faleceu no dia 5 de novembro de 2023, aos 94 anos, vítima de uma pneumonia em João Pessoa, na Paraíba, e deixa uma filha. Que vá em paz e que Deus conforte sua família. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto